MÚSICA 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 Abertura 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 aos alunos aos meus alunos por não deixar cair essa entidade que muito correu atrás com o meu pai quando aqui começou o instrumento arrangado de arame e hoje a gente está tendo o privilégio de estar trabalhando com material de recurso eu gostaria somente de dizer a todos isso aqui é um trabalho é um trabalho de muito fruto é um trabalho que arde é um trabalho que começou de falta doce e como foi dito na opção nós temos alguns títulos que nos defendem eu vou me apegar a uma palavra democracia minha palavra não é minha eu peguei aqui a bola para poder eu estar falando um pouco dela essa é uma mensagem é um pensamento de Josemar Bosque então diz o seguinte alguns ainda entendem como sendo democracia o direito de retirar a liberdade de escolha dos outros certo? só assim ó fica a mensagem de Bambu vamos evitar passando por alguns problemas mas com fé em Deus é que quem a gente deve se apegar sempre com fé em Deus tudo vai dar certo e eu tenho certeza absoluta acreditando no 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 paio 2019 vamos que ela vai estar aonde ela sempre mereceu está que se chama Rafa do Bahia muito obrigado e aí e aí Obrigado. 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 Obrigado.